Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje vai ter um papo sobre o Game Pass, o temido serviço de jogos da Microsoft. Vai ser mais um vídeo de vozinha para vocês. Eu acabei pegando essa gripe que está rolando aqui no Rio de Janeiro. Passei os últimos dias aí deitado tomando remédio. Ontem eu ainda inventei de fazer uma live para a gente assistir o filme Duna, que eu falei que seria muito ruim, quando eu assisti foi ainda pior, que acabou prejudicando ainda mais a minha voz. Então no vídeo de hoje eu não vou aparecer, vou apenas bater esse papo com vocês aqui no melhor estilo Asmierre do nosso grande Goulart. Bom pessoal, como eu não estava em casa esses últimos dias, eu estava acompanhando muito por alto o que estava acontecendo, eu ouvi muita gente falando sobre o Game Pass da Microsoft ser um serviço de jogos demo, e eu não estava entendendo lhufas do que a galera estava dizendo. Primeiro eu vi o Ranieri dizendo que estou aqui me divertindo com os demos da Microsoft, depois eu vi o Enes do Detonando Wiki, depois eu vi algumas outras pessoas falando também, eu decidi perguntar para a galera, eu fiz um post no Twitter, e o pessoal me falou assim, foi por causa da matéria do Careca da Adrena, a Adrenaline, que é um site, uma mídia especializada em hardware de computador, mas eles falam também de entretenimento geral, videogame, eles soltaram uma matéria dizendo que o serviço da Microsoft muitas vezes serve como um catálogo de demos para a galera que joga no PC. Quando eu fui ler a matéria, a matéria estava com uma nota dizendo que eles foram muito imprecisos em relação à matéria original, eles tinham corrigido algumas coisas, e eu consegui entender exatamente o que os caras quiseram dizer. Talvez para a galera que joga nos consoles seja muito difícil entender que a galera do PC é bizarra, é muito mais bizarra do que vocês imaginam. Embora os caras paguem o Game Pass na Microsoft e tenha disponível o jogo de graça praticamente no PC, os caras ainda assim preferem comprar o jogo na Epic Store ou na Steam, por conta do péssimo serviço prestado pela Microsoft na plataforma. Microsoft tem o Windows Store, tem aquele aplicativo do Xbox que é um horror também, volta e meia aquilo ali dá problema, os jogos bugam, você tem que rodar comando em PowerShell, você tem que voltar a restauração do Windows, você não tem acesso aos arquivos do jogo, você não pode colocar uma tradução, e isso faz com que muita gente do PC use sim o serviço do Game Pass só como uma demo, no sentido de sair o jogo no Game Pass, dei o ano, o cara vai lá e testa o jogo no Game Pass, ah, gostei, beleza, agora eu vou comprar na Steam. Acredite, se puder, como diria o nosso grande Jaca Paladio, a galera do PC é bizarra a esse ponto. E é basicamente isso que os caras estavam falando, é lógico que a galera acabou se ofendendo, porque os caras foram imprecisos, mas o que eu entendi foi basicamente isso, e sim, isso acontece muito no PC. Para a galera que segue o canal, a galera sabe que eu já fui muito crítico em relação ao Game Pass na Microsoft, eu ainda tenho um pé atrás, tenho as minhas ressalvas em relação a o que um serviço como esse pode fazer com a indústria dos jogos no longo prazo, que a gente sabe que muitos jogos, os caras acabam se contendo ali para não fazer alguma coisa muito grandiosa e tal, porque o jogo já vai para um pacote fechado ali da Microsoft, o jogo para encher serviço, a mesma coisa acontece, então, por exemplo, os filmes do Netflix, todo filme que tenha sido do Netflix ali, cara, raramente um ou outro, sei lá, de 20, dois são bons, de 20 ali, dois são bons, e o resto é tudo meia bomba, e isso vem acontecendo também no serviço da Microsoft, só que a Microsoft investiu também muito em estúdios grandes, comprou a Bethesda e tal, então a gente está vendo alguns jogos grandes sendo lançados no Game Pass Day 1, saiu o Flight Simulator, saiu o Age of Empires, saiu o Psychonaut, saiu o Hell Infinity, que para mim é um jogo para encher serviço, todos esses jogos, a Microsoft decidiu encher o serviço, engordar o Game Pass justamente com a sua maior franquia, o que eu não acho que seja o caso, por exemplo, do Age of Empires, do Psychonauts, que eu acho que foram jogos que foram feitos ali com bastante carinho, teve o Forza também, e uma coisa que eu venho falando em relação ao Game Pass, ele vem se tornando um serviço essencial para quem joga no PC, e para quem joga também no Xbox, eu acredito que a grande, a demagadora maioria das pessoas que jogam no PC e no Xbox assinem o Game Pass, e ele é um serviço muito interessante, não só por conta dos jogos novos que estão saindo, a gente sabe que tem uma penca de jogos disponíveis no mercado, que muitas vezes a gente não teve oportunidade de jogar, porque a gente não comprou na época que o jogo estava com preço cheio, e agora o jogo está disponível lá no Game Pass, eu lembro que uma vez eu fiz até um vídeo, eu estava dando uma olhada na loja da Sony, que é um absurdo, aquela loja lá é um horror, é um assalto, a PSN, PS Store, PS Now, PS Plus, e eu lembro que a gente viu o Resident Evil 4, que estava custando R$125 na época, se eu não me engano é um jogo que está no Game Pass também, mas ele já foi dado na Steam, já R$5 se eu compro na Steam, tem gente até que paga para você jogar o Resident Evil 4, se você quiser, mas na loja da Sony, caso você tenha um Playstation, você tem que pagar, e pagar muito caro, enquanto isso, se você tiver um Xbox, se você tiver um PC, você tem lá o Resident Evil 7, tem Resident Evil 4, tem Resident Evil, sei lá, tem uma porrada de Resident Evil lá, para você jogar, e os jogos antigos, na plataforma da Sony, você tem que pagar, o que acaba tornando o Xbox, um custo-benefício sensacional, para quem simplesmente, se preocupa em jogar, eu quero jogar, vai sair um exclusivo incrível da Sony, beleza, eu não tenho Playstation, eu deixo passar, na próxima eu vejo, como é que eu vou fazer, ou quando eu comprar um Playstation, muita gente compra um Playstation, só pelos exclusivos, que agora estão vindo, também para o PC, então, a Microsoft, por conta da sua grana infinita, ela acaba pressionando a Sony, de uma forma que a Sony, vai ter que se mexer, vai ter que mexer uns pauzinhos ali, e fazer alguma coisa, parecida, porque a galera que tem o Playstation, acaba sendo muito prejudicada, porque o serviço da PSN, também é muito ruim, volta e meia, eles dão 3 joguinhos ali, mas 3 jogos, meia bomba, jogo de Game Pass, só que você tem que pagar, ali, mensalmente, se eu não me engano, é mais caro, do que o Game Pass, e outra coisa, ainda tem um agravante, a Microsoft agora, soltou o serviço, via streaming, do Game Pass, que está incluso, não sei se está incluso, em todos os Game Pass, mas o Game Pass Ultimate, que é o que eu pago, ele está incluso, então, basta você plugar, ali um controle, na tua televisão, no teu notebook, no teu celular, que você tem acesso, aos jogos, via streaming, que funciona muito bem, então, em relação a serviços, a Sony está muito longe, da Microsoft, muito longe, eu ia comprar, o Miles Morales, agora, para fazer a live, especial de Natal, o jogo estava custando, 150 reais, na PSN, por conta do filme, os caras aumentaram, para 259 reais, o jogo na PSN, enquanto na Amazon, a mídia física, o jogo está saindo, 124, inclusive, você pode comprar, no link do canal, tudo que você comprar, no link da Amazon, você vai ajudar, muito o meu trabalho, cara, qualquer coisa, que você for comprar lá, você vai ajudar, muito o canal, então, eu acabei desistindo, porque, tipo assim, eu me sinto um trouxa, né, semana passada, o jogo estava, estava 150, agora, o filme, os caras voltaram, para 259, é uma foda, né, e você sente, que a Microsoft, ela está dando, All In, tem uma porrada, de jogo, Celeste, Psycho Analti, Psycho Analti, saiu Day One, no Game Pass, quem tinha o PC, jogou, no Game Pass, não jogou pirata, ou mesmo, não comprou, acredito que ninguém, tenha comprado, porque a maioria, das pessoas, tem a porra, do Game Pass, então, o cara jogou, no PC, o cara que tinha o Xbox, jogou também, o cara que tinha o Playstation, teve que pagar, full price, no jogo, então, complica muito, a situação, da Sony, cara, eu adoro, a Sony, eu acho que o Playstation, é um sensacional, acho que ainda, tem jogos exclusivos, mais interessantes, só que fica, muito difícil, quando a gente fala, em custo benefício, indicar, o console da Sony, para a galera, porque, jogos, multiplataforma, o Game Pass, agora ele tem, o EA Play também, incluso, daqui a pouco, vai meter o Ubi, ali também, naquela porra, e aí fudeu o filho, e aí fudeu para a Sony, tem que se mexer, o mais rápido possível, para poder incluir, um serviço, semelhante, ao Game Pass, e, para que a gente, poder ter acesso, a esse catálogo, de jogos antigos, sem ter que pagar, tão caro, sem sentir, que a Sony, está te assaltando, como é, eu me sinto, muitas vezes, eu vejo ali, um jogo, e falo, cara, absurdo, um jogo, desse daqui, custar esse preço, o jogo foi lançado, em 2008, 2009, a gente vê também, a Rockstar agora, que meteu a mão, aí nos outros, então, as empresas, elas estão sempre, preparadas, para agafar, o consumidor, e a Microsoft, ela está indo, na contramão disso, oferecendo, por um preço, bem bacana, um serviço, que é um custo-benefício, incrível, que a gente, nunca viu, a gente nunca teve acesso, a tantos jogos, assim, como a gente tem hoje, e muito disso, graças, ao Game Pass, da Microsoft, agora, o que o Game Pass, pode fazer, com a indústria dos jogos, mais para frente, que aí, é uma incógnita, porque a gente vê, o que vem acontecendo, com os filmes, a gente paga ali, vários serviços, de filmes, e a gente vê, que a qualidade dos filmes, está caindo, muito, são filmes, para engordar o serviço, filmes para engordar, o catálogo, de serviços da empresa, que está disponibilizando aquilo ali, a mesma coisa, com certeza, vai acontecer, no caso, da Microsoft, é muito bom, para jogos indies, é muito bom, para jogos antigos, mas, eu ainda acho, que um sistema, pelo menos, igual o da EA, que também é uma empresa, salafrária, ela pega, por exemplo, você vai, você está em 2000, ano que vem, vai sair o FIFA 2023, você não vai ter o FIFA 2023, no EA Play, então, talvez esse, fosse um sistema, mais interessante, a Microsoft, ela podia, sei lá, dar 5 horas, de jogo, AAA Day One, no Game Pass, e a galera, que tem o Game Pass, poderia pagar, com desconto, o jogo, mas pagar, por esse jogo, para que, isso não acabe, prejudicando, a indústria, de grandes jogos, porque, às vezes, a empresa sabe, que o jogo vai sair, a gente vai fechar o contrato, com a Microsoft, a gente já vai ganhar o dinheiro, o dinheiro já é certo, então, vamos dar uma segurada, aqui na qualidade, não precisa gastar, tanto nisso, não precisa gastar, tanto naquilo, não precisa pagar, os músicos, não precisa botar, uma tradução, ou sei lá, uma dublagem, português, vamos dar uma segurada, na grana, porque a gente já vai ganhar, esse dinheiro aqui, certo, então, isso pode acabar, sim, prejudicando, o desenvolvimento, dos jogos, pelo menos, dos jogos grandes, eu não olho com bons olhos, o Game Pass, nesse sentido, mas, em relação, a acessibilidade, é incrível, você simplesmente, poder pagar, ali, uma ferpelinha, um hamburguerzinho, do McDonald's, por mês, para você ter acesso, a todos os jogos, que você, tem lá no serviço, praticamente, da onde quer, que você esteja, basta, você ter uma conexão, com o dispositivo, que você, tiver em mãos, um notebook, uma televisão, um celular, qualquer coisa, você tem acesso, enquanto isso, a Sony, nada, a Sony, não se mexe, em relação a trazer, uma resposta, para o Game Pass, da Microsoft, então, pessoal, era isso que eu queria falar, sobre o serviço, eu venho mudando, a minha opinião, em relação ao Game Pass, eu venho achando, bem interessante, embora eu não tenha zerado, quase nenhum jogo aqui, do Game Pass, eu zerei o Ori, não lembro mais, qual, mas eu estou sempre, testando os jogos, aqui, e eles estão, eles vão entrando, na minha lista ali, mas, eu acabo dando prioridade, a outros jogos, o Psychoanauts, é um jogo, que está aqui, no meu radar, e eu, quero zerar, o quanto antes, e tem jogos, incríveis ali, o Hollow Knight, o Alan Wake, o Fallen Order, que está incluso, também, tem Skyrim, Fallout, Gears, tem muita coisa ali, que você, tem acesso, o Plague Tale, que é um jogo sensacional, Prey, muita coisa, que você tem acesso ali, e que você tem que pagar, muito caro, na plataforma da Sony, para ter acesso, então, eu quero que vocês me digam aí, o que vocês estão achando, do Game Pass, e o que vocês acham, de uma resposta, da Sony, a esse tipo de serviço, e principalmente, o que vocês acham, que pode acontecer, com a indústria, no longo prazo, por conta dessa prática, predatória, da Microsoft, de simplesmente, entregar os jogos, de mão beijada, para que cada vez, mais pessoas, tenham acesso, ao serviço, a Microsoft está só comprando, os usuários, e uma hora, se essa porra, não der certo, filho, para a Microsoft, vender, alguma coisa, para a galera, do Xbox, vai ser, uma foda, vai ser, uma choradeira, depois que deu de graça, depois que abriu a porteira, não adianta, mais voltar atrás, eu aqui, por exemplo, quando eu vi, que eu tive que comprar, o Resident Redemption 1, para o Xbox, eu fiquei puto, porque para mim, o Xbox, é tudo de graça, filho, é o console, free, então coloca aí, nos comentários, a sua opinião, sobre, o que será, da indústria dos games, no futuro, por conta do temido, Game Pass, da Microsoft, eu vou ficando por aqui, se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá o like, para ajudar, no engajamento, compartilhe o vídeo, me segue lá, na animo.tv, é muito importante, que você siga lá, que você se inscreva, aqui no canal, para que eu continue, trazendo conteúdo, aqui no YouTube, porque cada vez, está mais difícil, a vida do criador, um grande abraço, a todos, é nós, estamos juntos, e até a próxima, fui! O que é o que é o que é o que é?